Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galera. E o seguinte, vamos continuar hoje aqui em Portal Knights. Lembrando que se gostarem, deixem o like, ajuda demais. Compartilhem se for possível e se não forem inscritos, se inscrevam no canal aí, pra não perder nenhuma novidade, beleza? E é isso aí, agora fica com o vídeo, beleza? Aquele abraço, valeu garotada, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Música